Eu não tinha nenhuma projeção de vida, eu não podia comprar uma casa, um carro Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dadiva Pô, véi, eu vou gravar, mano Tá gravando Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui para as padrelas, sua janela vai tremer na rua Desculpe minha lombra Vou dançar e sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo negro, nunca desejo Desculpe minha lombra